Começo de primavera, início de outubro e vamos ver o futebol gaúcho, uma visão um pouco mais otimista. Nós temos Grêmio, Inter, Juventude, Brasil de Pelotas, disputando alguma coisa, faltando dois meses para o final do ano. Não é sempre que acontece isso. Nesta época, normalmente temos apenas dois disputando alguma coisa. Isso significa dinheiro, público atento, venda de produtos e tal e tal. Bom, o Juventude está envolvido em duas competições. Pode passar para a Série B, pega o Fortaleza aqui no primeiro jogo, na segunda-feira, e está envolvido na Copa do Brasil, pois pega o Galo aqui, no dia 19, depois de ter perdido lá por apenas 1 a 0, contra o Galo. Então, o Juventude está vivo em duas competições. O Brasil de Pelotas está no G4 da Série B, com grandes chances de passar para a Série A. O cavalo está passando ensilhado no primeiro ano no Brasil na Série A. Isso é uma coisa maravilhosa. O Grêmio está envolvido em duas competições. Na Copa do Brasil, com chance de ir para a Série Finais, e no Brasileiro, ainda com chance de um G4 que poderá virar G5. E o Internacional também está envolvido em duas competições. A Copa do Brasil perdeu por 2 a 1 para o Santos lá, o Paida do resultado para o Internacional, porque fazendo 1 a 0 aqui passa para a Série Finais, e tentando fugir do rebaixamento. Essa notícia é ruim, não é? Mas as outras são boas notícias. Faltando dois meses para o final do ano, nossas equipes, as principais equipes hoje do Rio Grande do Sul, estão envolvidas e bem nos seus campeonatos. Bom final de semana a todos.